Olá, queridas consultoras e consultores Natura, tudo bem com vocês? Quero falar com vocês de uma das fragrâncias mais sensuais e femininas da Natura. Aposto que você conhece muitas mulheres assim, que tem essa sensualidade à flor da pele e que vão amar Luna. Luna veio para valorizar o Sharp e a sensualidade da mulher brasileira. Em sua criação, Luna trouxe para o Brasil um clássico caminho olfativo internacional, o Chipre. Uma combinação de notas cítricas, florais e amadeiradas, que resulta em um cheiro específico e de muita personalidade. Uma fragrância perfeita para os momentos especiais do dia a dia. Ofereça, Luna! É uma fragrância de sucesso, versátil e que tem as vendas em constante crescimento. Agrada a todas! Por isso ofereça como opção para quem busca presentes. Tenho certeza que vai agradar. Para arrasar na consultoria e aumentar ainda mais as suas chances de vender, use as ferramentas que a Natura preparou para você. O disco olfativo, revista espaço Natura, fita olfativa e o kit de demonstradores de perfumaria. E ainda tenha sempre produtos à pronta entrega. Boas vendas! Um beijo!